A continuação de Haikyuu foi finalmente anunciada depois de dois longos anos de espera. O anunciamento foi apresentado no dia 13 de agosto, revelando assim que infelizmente o anime não vai ter quinta temporada, mas sim dois longos filmes intitulados de Haikyuu final. Então pessoal, antes de começar, se você for novo por aqui, não se esqueça de deixar o like e se inscrever, hein? Bom pessoal, sem muita enrolação, infelizmente não há mais detalhes sobre esses dois filmes, mas pelo que foi revelado, vão revelar mais detalhes sobre os dois filmes em agosto de 2023. Vai demorar, mas vale a pena esperar, né? Lembrando pessoal, que os dois filmes terão no máximo duas a três horas. Mas o que mais me preocupa de verdade pessoal, é se vão conseguir adaptar tudo do mangá nos dois filmes. Porque ainda tem muita coisa do mangá só pra ser adaptado em dois filmes. Eu só tenho medo de Haikyuu como anime bom e importante pra mim ser ruchado, só isso mesmo. Mas enfim pessoal, esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Quando tiver mais informações sobre vários animes ou mangás da temporada, já trago aqui pra vocês. Ah, e olha, não se esqueça de se inscrever e deixar o like, hein? Bom, até uma próxima pessoal.